Música Muito bem, de volta com o nosso Gazeta Alerta pela TV Gazeta, Rede Record Televisão Teus amigos, minhas amigas, chegou a hora Hoje, 1º de abril, você tem mais uma chance de ganhar um gol zero quilômetro É a grande promoção, um carro zero por semana, então de supermercado, paga em pouco, barriga verde e recall pharma E nesta promoção, você tem muito mais chances de ganhar É que ao término de cada sorteio, os cupons são incinerados e aí só valem os novos cupons Depois de muita expectativa, hoje, vamos conhecer o 3º ganhador da promoção O problema é o seguinte, olha Todos esses cupons que estão aqui, dá uma fechada, fecha a imagem dos cupons Isso aqui, após o sorteio, isso aqui é tudo queimado, vai tudo queimado E começa tudo de novo para a próxima segunda-feira Ou seja, esses cupons não ficam acumulando, não fica acumulando Toda semana tem cupom novo aqui E é claro, você tem que comprar, todo o paga em pouco, barriga verde, na recall pharma Para poder participar do sorteio Eu preencho o cupom, tá bom? Tá comigo aqui o Revolson, a Sueli, as meninas do PagPol O Revolson é do PagPol, a Sueli do Barriga Verde Estão aqui, e nós vamos agora fazer o sorteio Fazer o sorteio, vamos lá, vamos mexer Vamos naquela mexida, vamos lá, todo mundo Hoje eu vou demorar mais, vamos lá Vou pegar um aqui desse Vou pegar esse não, vou jogar de novo Vou pegar outro agora, esse Pegamos um Pronto Pronto Tem cupom pelas Vê quem ganhou, hein? Vamos lá Dá uma checada, vê se está preenchido correto aqui Sueli, você que representa o Barriga Verde Ok? Ok O Revolson, você representa o PagPol Assim, está certo Está tudo certo Olha, vamos fechar na imagem logo Eu vou só esconder o telefone aqui Não é? Vamos só Vamos lá, dá uma fechada na imagem Quem está em casa Já está bom Agora é o seguinte Martins, você que é o diretor Pega esse cupom Liga para essa pessoa Vamos dizer quem é Então fecha aqui de novo Fecha aqui de novo Fecha Maria É Gil, se é Maria Gil, não sei o que S Silva É isso Então eu vou chamar de Maria Silva Tá? Por que que eu dobro aqui o cupom? Para preservar o número dos telefones Essa pessoa mora Deixa eu ver aqui Deixa eu ver Rua Oswaldo Vivo som Quadra 5 Casa 14 Tá bom? Tá aqui Eu vou mostrar aqui Vou só preservar o número dos telefones Para não dar problema Ok? Vamos lá Fecha de novo Fecha de novo Pronto Pronto Tá aí Ok Ok E agora a produção vai Entra aqui Entra aqui Tá com medo de entrar aqui no estúdio? Dá lá pra ele Entrega pra ele que ela vai tentar entrar em contato com a Maria A Maria ganhou um carro zero quilômetro nessa promoção Pague pouco Barriga verde Recall Farma Como é que tá o aquecimento das vendas, hein? Tem melhorado bastante Tem melhorado bastante Tem melhorado As pessoas estão comprando Eu me lembro Que no primeiro sorteio não tinha-se tanto de cupom Hoje já tá completamente cheio Não é? Sueli, as vendas no Barriga Verde Melhorou bastante Não só na nossa matriz Mas também lá na loja das placas Lá na loja do 15 Lá no bairro do segundo distrito Melhorou bastante, meu É, galera Estão vendendo bem Melhorou bastante É claro, com uma promoção dessa Quer dizer Toda semana se sorteia um carro Às vezes a gente fazia aquele sorteio Eu passava seis meses pra poder sortear o prêmio Agora não Nós sorteamos toda segunda-feira ter um carro zero quilômetro Hoje é o terceiro carro Faltam ainda 21 carros Nós temos 21 semanas pela frente, Ravos Pra as pessoas comprarem No Pague Pouco No Barriga Verde E na Recall Farma Chama o pessoal pra comprar, meu amigo Mas tem que vir Tem que acreditar, né? Acreditar, comprar Pra ganhar um gol também, né? Tá legal As pessoas também no Barriga Verde Sueli Podem comprar no cartão Barriga Verde Como é que faz, hein? Passa o cartãozinho rápido lá Faz em 12 vezes? Cartão, nosso cartão da loja E a pessoa ainda ganha cupom em dobro Ainda comprando nosso cartão Pode estar procurando uma das nossas lojas Lá no bairro Placas Na Estrada Jarbas, Passarinhos Lá no segundo distrito Tem o 15 ali na rua 16 de outubro Tem a nossa home center Que é lá na Nova Avenida Ceará Pode estar procurando Fazendo nosso cartão Tem o carnê também E lembrando, ressaltando Comprar no cartão CDC Barriga Verde Ganha cupom em dobro Legal, olha É fácil você comprar São 30 reais Você comprou 30 reais Já ganha um cupom Preenche o cupom Coloca em uma das urnas do Barriga Verde Barriga Verde Pague Poco Ou Recalfarma Na Recalfarma Você compra 30 reais também Só não vale para medicamentos Só não vale para medicamentos Primeiro sorteio Nós não tivemos essa quantidade de cupons Ou seja, foi mais fácil de ganhar Hoje não Está cheio já de cupons E você tem que comprar Para participar Eu já tenho a Dona Maria Na ponta da agulha Então coloca aí O telefone tocando Coloca o telefone tocando Para quem está em casa Saber Nós estamos tentando Falar com a Dona Maria Estamos tentando Falar com a Dona Maria E ela que ganhou Esse carro Zero quilômetro aqui No Gazeta Alerta Na promoção Pague Poco Barriga Verde E Recalfarma Já conversei com o Rebs Já conversei com a Sueli As meninas do Pague Poco Ajudaram a fazer o sorteio E agora só falta Eu conversar com a Dona Maria Está no ar Estou no ar Alô Boa tarde Alô Boa tarde Dona Maria É ela Dona Maria A senhora ganhou um carro Zero quilômetro Na promoção Barriga Verde Recalfarma E Pague Poco A senhora está assistindo O Gazeta Alerta Estava Eu acabei de colocar Foi só É mesmo mulher É mesmo É E a senhora mora aonde? É aqui na rua Oswaldo Dils No Jardim Brasil Jardim Brasil Qual é a localização Do Jardim Brasil A senhora pode me dizer? É a parte do Rui Lino Ah Por trás do Rui Lino Está certo Por trás do Rui Lino Olha Dona Maria Parabéns hein Obrigada A senhora Maria Gilma A senhora começou 2013 Com muita sorte Hein mulher Pois sim Tá bom? Tudo bem Um bom almoço Para a senhora Saúde Sucesso E muita harmonia E na família É o que deseja O pessoal Do Barriga Verde Do Pague Poco E da Recalfarma Tá Dona Maria Gilma Olha o pessoal Da produção Vai ligar para a senhora Para marcar A hora E o dia Da entrega Do carro Zero quilômetro Para a senhora Tá bom? Tudo bem Eu aguardo Um abraço Tchau 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 Meus amigos O Gazeta Alerta De hoje Termina aqui Eu dou esse cupom Para você Reverson Segura aqui O cupom Da Dona Maria Gilma E o Gazeta Alerta Termina aqui É um prazer estar com você Com sua família E mais um dia que trabalho Você pode Enfiar sua pauta Para o programa O nosso e-mail É gazetaalerta Arroba gmail.com E não esqueça De deixar o número Do telefone Para contar Mais notícias Logo mais à noite No Gazeta e Manchete Tchau tchau E fiquem com Deus Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri